Terminou o cerco ao Centro Comercial Westgate de Nairobi. O anúncio oficial foi feito pelo presidente caniano, Ruhuru Kenyatta. Foram quatro dias de cerco ao imponente Centro Comercial da capital caniana, tomado de assalto no sábado por um comando islamita somal e da Al-Shabaab. Os terroristas foram vencidos e humilhados, afirmou o presidente caniano, que detalhou o balanço das vítimas. O confronto com os terroristas no Centro Comercial Westgate fez 204 vítimas entre mortos e feridos. É com tristeza que informamos que 61 civis perderam a vida no ataque e seis membros das Forças de Segurança fizeram o sacrifício supremo para derrotarem os criminosos. Três pisos do Centro Comercial ruíram e há ainda vários corpos nos destroços, incluindo de terroristas. Estas imagens de um videasta amador mostram o estado em que ficou o edifício do Centro Comercial Westgate, outrora frequentado pela classe alta e por estrangeiros expatriados do país. Foi no sábado que um grupo terrorista de entre 10 a 15 pessoas tomou de assalto o edifício com granadas e armas automáticas. Cerca de um milhar de pessoas ficou refém do comando islamita somal e da Al-Shabaab, próximo da Al-Qaeda. Ao terceiro dia, as autoridades do Quénia anunciavam ter conseguido socorrer todos os reféns, embora na terça-feira de manhã os terroristas afirmassem nas redes sociais de terem ainda reféns em vida no interior do edifício. Três dias de luto nacional foram decretados no país, a contar de quarta-feira, e isto enquanto os peritos em medicina legal examinam os corpos já recuperados para estabelecer as nacionalidades dos terroristas. O presidente não pôde confirmar se havia americanos ou britânicos entre os mujahidins, como chegou a ser avançado. O Quénia está em estado de choque com o atentado, justificado pelos terroristas da Al-Shabaab como uma represália pela implicação do exército caniano na Somália. Antes do anúncio oficial do final do cerco, os terroristas fizeram uma nova ameaça, o Quénia será alvo de novos ataques se não retirar as tropas da Somália.